Fala pessoal, a lesão do volante Gabriel está fazendo a diretoria do Internacional pensar, analisar a situação para a próxima temporada. O ano de 2023, que como eu venho falando para vocês, marcará o retorno do Inter, a maior competição do continente, ou seja, a Copa Libertadores da América, e Gabriel era, foi durante todo este ano, um dos principais jogadores do elenco. E esta lesão, que o manterá pelo menos oito meses fora, é uma grande dor de cabeça para o Internacional. Nesse vídeo eu te trago o que a diretoria colorada está pensando para a próxima temporada para suprir esta necessidade, para suprir esta ausência do volante Gabriel. Tem informações sobre Lisiero e inclusive sobre jogador emprestado do Inter que pode voltar para compor elenco e tentar suprir essa ausência. Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Se tu gosta de apostar, gosta de colocar mais emoção ao acompanhar algum esporte, entra lá em kto.com. Ao criar tua conta, vai ter opção cupom de bônus. Tu só escreve Lennon neste campo. Meu nome, Lennon, como está aqui no nome do canal, tu já ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Colocou 100 pilinha para começar a apostar, ganha 20. Colocou 50, ganha 10. Sem mistério nenhum, tudo na faixa, barbada, é só usar o código Lennon. Bom, mas vamos lá com as informações. Como vocês sabem, o volante Gabriel, um dos principais jogadores do Inter no ano, deve perder grande parte, boa parte da temporada 2023 devido à lesão. Ele que deve ficar no mínimo oito meses fora, se recuperando de lesão. Então deve perder boa parte da Copa Libertadores da América, da Copa do Brasil e até do Campeonato Brasileiro. Lembrando, tempo mínimo, oito meses. Diante disso, a diretora do Inter já tem analisado alguns cenários, pensado em algumas hipóteses para suprir esta necessidade, para suprir esta ausência de Gabriel. Primeira delas é Lisieiro. Lisieiro que chegou ao Inter no início do ano, teve oportunidades com Medina, com Mano Menezes acabou perdendo espaço, mas agora, devido à lesão do Gabriel, volta a atuar com mais frequência. Lisieiro está emprestado pelo São Paulo ao Inter até o final dessa temporada. O grande problema na situação do Lisieiro é que ele tem passe fixado, ou seja, se o Internacional quiser manter o jogador, terá que pagar. A diretoria do São Paulo, neste momento, não pensa em um novo empréstimo, não cogita um novo empréstimo, embora a direção do Internacional esteja cogitando esta ideia nos bastidores. Mas por que é muito difícil o Inter comprar o atleta? Pois hoje, o passe de Lisieiro, convertido para reais, gira na casa dos 15 milhões e meio de reais, o que já é um valor alto. Mas eu não falo isso nem por 100% do atleta. 15 milhões e meio de reais, aproximadamente, por 50% de Lisieiro. Seria a mesma coisa que dizer que o jogador vale mais de 30 milhões de reais. Não vale e é totalmente fora da realidade financeira do Inter, que já deve fazer esforços, que já deve fazer investimento pesado para garantir as compras de Vitão e Wanderson. Então está totalmente descartado o Inter pagar 15 milhões e meio de reais, aproximadamente, por 50% de Lisieiro. Qual a chance do atleta seguir no Internacional na próxima temporada? Se encerrar, primeiramente, bem esta temporada final, agora deve ter mais sequência com Menezes até nesta reta final do Campeonato Brasileiro e aí tentar um novo empréstimo com São Paulo. Mas neste momento, São Paulo sequer cogita esta ideia. Ou tentar negociar, reduzir muito este valor e manter o atleta. Mas tem outra situação sendo cogitada no Inter, que é o retorno de um volante que está emprestado, o volante Bruno Gomes. Bruno Gomes, de 21 anos de idade, que chegou do Vasco ao Internacional no início deste ano, assinou um contrato longo de quatro temporadas, não teve oportunidades no Inter e acabou sendo emprestado para o Curitiba. Está fazendo um bom campeonato brasileiro, hoje é titular na equipe do Curitiba e, diante desta situação do Gabriel, a diretoria do Internacional analisa o retorno do jogador ao final da temporada. Mas é importante destacar que, mesmo se Lisieiro seguir no Internacional, o que hoje é improvável, ou Bruno Gomes retornar, nenhum dos dois deve ser titular do Inter. Eles devem ser peças de reposição, compor elenco. O que eu quero dizer com isso é que, mesmo com a permanência de Lisieiro ou com o retorno de Bruno Gomes, o Inter irá ao mercado buscar um volante que seja titular, que possa assumir a titularidade do Inter e fazer tão bem o papel como o Gabriel estava fazendo. Então, não, o Inter não pensa em ir para uma Copa Libertadores da América com Lisieiro ou Bruno Gomes como titulares, mas sim como peças do elenco. Hoje, a tendência é que seja um ou outro. Devido ao alto valor de Lisieiro, a tendência é que o Inter exerça o seu direito ao final da temporada, chame Bruno Gomes novamente para compor o elenco e iniciar pelo menos o ano de 2023 com o Mano Menezes sendo analisado pelo treinador do Inter para a próxima temporada, que tende a ser muito importante para o Internacional, que marca o retorno do clube à maior competição do continente. Mas eu te convido, comenta aqui embaixo para ti quem deve ganhar mais chances no Internacional, Lisieiro ou buscar Bruno Gomes de volta? Quem tu acha que deve ganhar chances em 2023? Tu acha que vale a pena o Inter fazer um esforço financeiro? Obviamente não pagar 15 milhões e meio para o Lisieiro, mas fazer uma contraproposta? Ou buscar Bruno Gomes no Curitiba e tentar dar rodagem para ele no Internacional? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia por aqui e te convido, se não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!